Com vocês o herói da dinastia, quer dizer, o herói pentecostal da fé Queridos, hoje nós temos uma internet que publica coisas absurdas E muitas pessoas leem aquilo e saem propalando aquilo como verdade Existe até uma publicação lá de um tal de Fuxico Evangelico nisso Fuxico Evangelico, é o negócio do cão aqui no livro E Fuxico Gospel virou Fuxico Evangelico, ele já mudou o nome consagrando Fuxico Evangelico Alguém deveria ter avisado o velhinho senhor de idade Herói da fé pentecostal que é Fuxico Gospel, não Fuxico Evangelico Eles me falaram, que publicaram, que eu havia tido um desentendimento com o meu curso eleto E que havia uma grande crise na família Isso é coisa do cão, na família do capeta Graças a Deus que nós estamos em paz Glória a Deus, estamos em paz Glória a Deus, estamos em paz Glória a Deus, aleluia Líderes religiosos não gostam de ser confrontados E como tem o poder, a lábia, a força dentro do contexto Tem um microfone na mão E dentro do local sagrado Eles conseguem passar a ideia que não existe nada É meus amigos Se eu não soubesse de tanta coisa Assim como o Fuxico Gospel também sabe Até daria para acreditar Engana né, engana legal Disse um dia a vocês aqui que Deus me deu seis filhos E deles eu não sei qual é o melhor Não é? Às vezes a mata disso sou eu Porque a mata que cuide de mim É óbvio né Mesmo tendo crise E a questão aqui é Ah Zai, mas qual a família que não tem crise? Toda família tem Só que aqui a crise é um pouquinho mais alta Porque é crise por briga de poder O qual mais quer estar em destaque Ou na política ou dentro do contexto eclesiástico É por aí Só que ele esqueceu aí uma coisa Não negou que a Marta não fala com o irmão Há anos Não nega que ele mesmo planeja trazer um tal de Jota Que eu não vou dar o nome aqui Lá dos Estados Unidos, para quem é assembleano sabe Para assumir a igreja E você já vai entender aí no decorrer do vídeo O que que funciona por trás Pois bem, mas Meus irmãos Tenhamos cuidado Com determinadas publicações Os obreiros Temos que ter cuidado com Determinadas publicações Cara É o típico discurso De uma autoridade eclesiástica Que não aceita ser confrontada E mesmo que a mídia expõe as coisas que acontece Não, isso é tudo mentira de quem? Do Diablo Amém? Mas antes de continuar o vídeo aqui Se inscreve no canal Deixe seu comentário que é importante Lembrando que agora Próximos dias aí Estarei fazendo uma viagem para Paraíba Se você deseja ajudar O QR Code aqui Para você fazer a sua contribuição Vai somar muito nessa viagem Temos alguns propósitos Eu vou fazer uma viagem profissional Porém Conciliando com a viagem profissional Fazer algumas visitas Em algumas famílias Que nós já temos aí Agendado para estar visitando No interior da Paraíba E se você quiser Fazer parte dessa viagem Ajudando Alguém que precisa Está na descrição do vídeo aqui A forma para você fazer a sua parte Ou também aqui no QR Code Que você pode fazer qualquer valor de contribuição E bora para o vídeo de hoje A verdade é que muitos vieram aqui no meu canal Questionando e dizendo Zayo, cadê o vídeo que prova Que ele mandou o filho calar a boca E encerrou o culto Não deixando o filho pregar Eu vou fazer uma pergunta para você Você acha que num culto Onde o único propósito do culto era relatar a venda de um terreno Eles estariam transmitindo em redes sociais Ou de alguma outra forma Pode ter certeza que jamais E a prova que era o foco do culto só Tratar o assunto da venda do patrimônio Que ninguém sabe para onde vai a grana Eles dizem que vai para um lugar Os membros dizem que não Que não é bem assim Que vai para outro lugar Que ninguém sabe Nós aqui sabemos, né? O tanto que essa gente aí Se apoderaram Financeiramente falando Daquilo que pertence à igreja Ao orfo À viúva À necessitado Você acha realmente que iria ter alguma transmissão Algum corte Para provar a você Que ele mandou o filho calar a boca As fontes Pessoas que estavam lá Afirmam que aconteceu E isso firma que é um fato Agora o que me chamou a atenção Nesse vídeo dele aí Ele dá a resposta Por quê? Porque houve Mas negou um monte de coisa aí Negou que tem mandado o filho calar a boca Uma das primeiras coisas Que ele deveria Deveria desmentir A fofoca evangélica A evangélica do fuxico Evangélico Seria justamente A tecla que foi batido Que ele mandou o filho calar a boca Ele não justificou isso É sinal que aconteceu E isso é uma prova Para você entender Se você tem um pouquinho de cérebro Que não foi queimado Pela chama pentecostal O fogo do espírito aí Se não destruir os teus neurônios Para um bom entendedor Uma palavra basta A outra coisa que ele não negou Foi o que eu já citei Não negou que A filha, né A tal Marta lá Não fala com o irmão O próprio pastor atual Que é o Júnior Há muitos anos E não me venha com discurso Ah Zayo Mas qual família que não tem Desavenço O irmão não fala com o outro Mas a questão aqui É que são A família que precisa dar exemplo E o motivo É briga por poder Não é briguinha De família Não se iluda Entenda que a coisa aí É um pouco mais No alto escalão Amém A outra coisa que ele não negou aí É que ele mesmo Planeja trazer Um tal de Jota Um tal de Jota Lá dos Estados Unidos Para assumir A igreja aqui E por que isso? Porque olha só Tem uma matéria recente Que eu vou ler pra vocês aqui A reação do pastor José Wélito Ao saber do próprio funeral Isso é em cima da ideia De um momento Em que uma irmã do Coque Levantou na hora do culto E profetizou Para o filho do senhorzinho aí Pentecostal E diz assim Eis que te digo Eu estou te preparando Para assumir tudo isso Se prepare Porque o tempo do seu pai Chegou E ele não voltará Porém estava Esses dias Mandando ele calar a boca Que Deus é esse cara Que Deus é esse Não ia voltar Não vai voltar Meus amigos Para você entender Eu vou tentar ler a matéria aqui Olha só Contrariando todas as expectativas O pastor carinhosamente chamado De Dedé Que é o apelido dele José Wélito Bezerra da Costa O popular Dedé Canela de Fogo Desafiou a profecia E recebeu Alta médica A profecia Ao prever o afastamento Definitivo do pastor Wélito Bezerra Falou diretamente Ao seu filho Ou filho Wélito Júnior Acreditando Nas palavras Da profetiza O pastor Wélito Júnior E a liderança Da igreja Começaram Os preparativos Para um Eventual Funeral Olha só Cara Ele tinha 86 Hoje Ele está com 88 anos E ele teve uma reação O Fuxico Gospel Até postou a reação Dele aqui Em cima disso Mas olha só Entretanto De maneira Surpreendente José Wélito Se recuperou E voltou A igreja Causando espanto E voltou Como se fosse Uma labareda De fogo Mais vigoroso Do que nunca Amém Pastor José Wélito Se recuperou E voltou A igreja Causando espanto Entre os fiéis Ficando revoltado Ao saber Dos preparativos Para o seu próprio Funeral Vocês são miseráveis Terra seca E aí O que você me diz Diz Você como filho No lugar dele Faria a mesma coisa Ou não Acreditaria Que a profecia Veio de Deus Óbvio Que o pastor Wélito Ia ficar Chateado Indignado E a gente percebeu Que ele não é Dos fáceis Não Mandou o filho Calar a boca No último culto De ensino Que aconteceu Estigado Por sua filha Que é a filha Que cuida dele José Wélito Bezerra da Costa Foi à igreja Na companhia dele E dos dois Enfermeiros E realizou Uma oração Com a mão no altar E em seguida Em um gesto simbólico Estão tentando matar o velho Antes da hora Eu não me aguento Escreveu do próprio punho Uma nota Retomando a presidência Da igreja Que havia sido assumida Interinamente Por seu filho Então ele está No comando da ideia O documento aqui É datado em 31 de setembro de 2021 Ele escreveu Com a própria mão Dinastia Tá ligado? Anelão cravado Para assinar Que ele Que escreveu A Dinastia Pentecostal Pegando E ele escreve o seguinte Dá uma olhada aí No que ele escreveu Isso aqui É raridade Tá? Isso aqui vai ficar Para a história Da Assembleia de Deus Futuramente Até agradecemos aí Quem enviou O Fuxico Gospel Porque isso aí Cara É difícil de conseguir Conseguiram E a própria letra Cravado pelo próprio punho Do soberano E eterno Pentecostal Assembleia Nesta data Pelo poder de Deus Resumo A presidência Da igreja evangélica Assembleia de Deus No Belém São Paulo Assinado por ele 30 de setembro de 2021 Para você que perdeu Para você que perdeu os neurônios Pentecostal Pentecostal tradicional Pentecostal tradicional Deu para você entender A realidade Meus amigos É que a Assembleia de Deus Está atenta De olho Porque a qualquer momento O cacique pentecostal Pode Claro Bater as botas Espero que não aconteça logo Que Deus tenha E prolongue os dias deles aí Porque nós precisamos de matéria aqui Até porque ele está respondendo o fuxico gospel É sinal que pode vir mais coisas que você não sabe Agora eu vou encerrar o vídeo dizendo uma coisa para você Que acredita em toda essa babaquice Que Deus está no comando Dessa parafernália toda Chamada Assembleia de Deus Você acha que esse homem foi levantado por Deus Dá uma olhada em alguns vídeos meus aqui Procure saber a história Que você vai entender que a questão Não é tão dirigida por Deus Como você imagina Eu até fico com pena e com dó De quem escreve nos comentários aqui Que eu não sei de nada Que eu não conheço Que não é para tocar nos ungidos de Deus Ninguém está tocando nos ungidos de Deus O problema é que esses caras fizeram uma lambança Para chegar ao poder E hoje o filho quer de toda a força Ficar no comando Não deixar ninguém mais da família se aproximar E o veinho está tentando fazer o meio de campo aí Mas não tem mais força também Para controlar a filharada que, ó Gostam de agir Independente da forma Mas naquela unção pentecostal De autoridade De ordem Porém totalmente descompromissado Com a direção Que Deus quer Para a coisa fluir Eu sempre digo Deus está longe dessa bagunça toda aí E você que frequenta cegamente isso aí Eu só tenho pena Infelizmente Essa é a realidade Encerro por aqui Dizendo mais uma vez Se você quiser nos ajudar Contribuindo para a gente Bancar algumas coisas Com relação às necessidades das famílias Lá na Paraíba Remédios E tantas outras coisas Que com certeza vamos nos deparar O Pix está aqui na descrição Também pode aproximar o seu celular No QR Code aqui E você com certeza estará semeando direto Na vida de alguém Até porque eu não brinco com essas coisas E estou indo visitar o estado da Paraíba A trabalho profissional E conciliando a viagem Com algumas visitas que já está pré-agendada Se você quer fazer parte disso Nos ajudar Eu agradeço De coração E peço que Deus abençoe a sua vida cada vez mais Amém? E esse é o canal Falasai Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor E fique ligado com esse contexto pentecostal aí Porque vai por mim Não é tudo o que aparenta Nos bastidores principalmente